Mesmo com o país de morticínios, é preciso cultivar a poesia. A voz é dita, é uma proposta que pretende trazer com poetas sempre, com um novo modelo, na presença de um duo poético para dicções dos poemas de três poetas marcantes da nossa literatura, que darão a vez de releituras e novos conhecimentos e fragmentos de suas obras com Cleise Mendes e Fernando da Rocha Pérez. Para começarmos, passarei a palavra a Cleise Mendes, escritora, dramaturga, docente titular da Escola de Teatro e membro da Academia de Letras da Bahia. Cleise está com os cuidados de um dos três poetas que serão objeto do nosso interesse esta noite. Com a palavra, Cleise Mendes. Olá, boa noite a todos vocês que são amantes de poesia, por isso aqui estão. Nós vamos dar início ao nosso duo poético. E eu agora nos convido a todos a passear pela poesia de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou apresentar alguns poemas e o único critério dessa seleção é afetivo. Eu convivo com esses e outros poemas desde a adolescência. E, às vezes, antes de dormir, eu confesso, rememoro alguns deles, assim como quem se embala com uma cantiga, assim como quem reza. Então, vamos ao primeiro poema, que se chama Mundo Grande. Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso eu gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso me grito, por isso eu frequento jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Mas, preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem, sem que ele estalhe. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros. Então, calma. Não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos. Então, calma. Vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas. Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora eu descubro como é triste ignorar essas coisas. E, não de indivíduos, desaprendi a linguagem com que homens se comunicam. Outrora, escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patáticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outrora, viajei países imaginários, fáceis de habitar. Ilhas sem problemas. Não obstante, exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias. Entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer. Entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo, meu coração cresce dez metros e explode. Ai, vida futura, nós te criaremos. Eu vou ler a seguir esta página inesquecível chamada Consideração do Poema. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra ou tono. Rimarei com a palavra carne ou qualquer outra que todas me convêm. As palavras não nascem amarradas. Elas saltam, se beijam, se dissolvem no céu livre, por vezes um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Uma pedra no meio do caminho ou apenas um rastro, não importa. Estes poetas são meus. De todo orgulho, de toda precisão, se incorporaram ao fatal meu lado esquerdo. Furto a Vinícius, sua mais límpida elegia. Bebo em Murilo. Que Neruda me dê, sua gravata chamejante. Me perco em Apolinér. Adeus, Mayakovsky. São todos meus irmãos. Não são jornais, nem deslizar de lanche entre camélias. É toda a minha vida que joguei. Estes poemas são meus. É minha terra. E ainda mais do que ela, é qualquer homem ao meio dia em qualquer praça. É a lanterna em qualquer estalagem. Se ainda as há. Há mortos, há mercados, há doenças. É tudo meu. Ser explosivo, sem fronteiras. Porque falsa mesquinhez me rasgaria. Que se depositem os beijos na face branca, nas principiantes rugas. O beijo ainda é um sinal, perdido embora, da ausência de comércio. Boiando em tempos sujos. Poeta do finito e da matéria. Cantor sem piedade, sim, sem frágeis lágrimas. Boca tão seca, mas ardor tão casto. Dar tudo pela presença dos longínquos. Sentir que há ecos poucos, mas cristal. Não rocha apenas. Peixes circulando sobre o navio que leva essa mensagem. E aves de bico longo, conferindo sua derrota. E dois ou três faróis últimos. Essa viagem é mortal. E começá-la. Saber que há tudo. E mover-se em meio a milhões e milhões de formas raras, secretas, duras. Eis aí, meu canto. Ele é tão baixo que sequer o escuto movido rente ao chão. Mas é tão alto que as pedras o absorvem. Está na mesa, aberta em livros, cartas e remédios. Na parede, infiltrou-se. O bonde, a rua, o uniforme de colégio se transformam. São ondas de carinho te envolvendo. Como fugir ao mínimo objeto ou recusar-se ao grande. Os temas passam. Eu sei que passarão. Mas tu resistes. E cresces como fogo, como casa, como orvalho entre dedos, na grama que repousam. Já agora, te sigo a toda parte. E te desejo, te perco. Estou completo. Me destino. Me faço tão sublime. Tão natural e cheio de segredos. Tão firme. Tão fiel. Tá uma lâmina. O povo, meu poema, te atravessa. Trago agora para vocês um daqueles poemas que parecem ter sido escritos hoje para nós. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não. O tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações. E espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. Quarenta anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita, nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Paz tem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. E como não falta jamais o humor na lírica de Drummond, nós teremos agora o poema necrológio dos desiludidos do amor. Os desiludidos do amor estão desfechando tiros no peito. Do meu quarto ouço a fuzilaria. As amadas torcem-se de gozo. Oh, quanta matéria para os jornais. Desiludidos, mas fotografados, escreveram cartas explicativas, tomaram todas as providências para o remorso das amadas. Pum, 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 adeus, enjoada. Eu vou, tu ficas, mas nos veremos, seja no claro céu ou turvo inferno. Os médicos estão fazendo a autópsia dos desiludidos que se mataram. Que grandes corações eles possuíam, vísceras imensas, tripas sentimentais e um estômago cheio de poesia. Os desiludidos seguem iludidos, sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna, os seus dentes de ouro não servirão de lastro financeiro e cobertos de terra perderão o brilho, enquanto as amadas dançarão um samba bravo, violento, sobre a tumba deles. Agora veremos o poema que fala com muita graça e ironia da nossa insatisfação cotidiana. Seu nome é O Homem às Viagens. O Homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão, faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual a terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza a arte, Marte, com engenho e arte. Marte humanizado? Que lugar quadrado! Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto, é isto? Idem, Idem, Idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com a injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para a TV? Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol? Põe o pé e... Mas que chato é o sol! falso touro espanhol domado? Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene insuspeitada alegria de conviver. E agora um daqueles muitos poemas de Dumont que falam da própria poesia. Ele se chama Anúncio da Rosa. Imenso trabalho nos custa a flor por menos de oito contos vendê-la? Nunca. Primavera não há mais doce. Rosa tão meiga onde abrirá? Não, cavalheiros, sede permeáveis. Uma só pétala resume auroras e pontilismos, sugere instâncias, diz que te amam. Beijai a rosa, ela é sete flores, qual o mais fragrante? Todas exóticas, todas históricas, todas catárticas, todas patéticas. Verde o calmo, traço indeciso. Autor da rosa, não me revelo. Sou eu, quem sou? Deus me ajudara, mas ele é neutro. E mesmo duvido que em outro mundo alguém se curve, filtre a paisagem, pense uma rosa na pura essência, no amplo vazio. Vinde, vinde, olhai o cálice, por preço tão vil, mas peça, como direi, a ori lavrada. Não, é cruel existir em tempo assim filaucioso, injusto, padecer exílio, pequenas rólicas cotidianas, oferecer-vos alta mercancia estelar e sofrer-vos se risando. Rosa na roda, rosa na máquina, apenas rosa. Selarei, venda murcha, meu comércio incompreendido, pois jamais virão pedir-me, eu sei, o que de melhor se compôs na noite. E não há oito contos, já não vejo amadores de rosa. Ah, fim do parnasiano, começo da era difícil, a burguesia apodrece. Aproveitem, a última rosa desfolhas. O poema a seguir é um dos mais conhecidos de Drummond, talvez porque fale de algo ao qual nenhum ser humano pode escapar. O seu nome é Amar. O que pode uma criatura se não entre criaturas amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar, amar sempre. E até de olhos vidrados. Amar. O que pode, pergunto, o ser amoroso, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar. Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. amar solenemente as palmas do deserto. O que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, o áspero. Um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte e a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Este, o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar, a nossa falta mesmo a de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Veremos agora outro daqueles poemas que nós ouvimos e temos a sensação de que Drummond escreveu hoje para nós. Seu nome é Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo cadu. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. o presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por ser afins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. E agora, para finalizar, talvez um dos poemas que mais me emocionam nessa lírica, e se ele já me tocava na juventude, nessa altura da vida, repeti-lo é assim como repetir o credo, o credo que me é possível. Seu nome é Elegia. Ganhei, perdi, meu dia. E baixa a coisa fria também chamada noite. E o frio ao frio em bruma se entrelaça no suspiro e me pergunto e me respiro na fuga desse dia que era mil para mim que esperava os grandes sóis violentos. Me sentia tão rico desse dia que lá se foi secreto ao serro frio. Perdi minha alma a flor do dia ou já perdera bem antes sua vaga pedraria? mas quando me perdi se estou perdido antes de haver nascido e me nasci votado a perda de frutos que não tenho nem colhia. Gastei meu dia. Nele me perdi. De tantas perdas uma clara via por certo se abriria de mim a mim estela fria. As árvores lá fora se meditam. o inverno é quente em mim que o estou berçando e em mim vai derretendo este torrão de sal que está chorando. Ah, chega de lamento e versos ditos ao ouvido de alguém sem rosto e sem justiça ao ouvido do muro ao liso ouvido botejante de uma piscina que não sabe o tempo e fia o seu tapete de água distraída. Dia espelho de projeto não vivido que contudo viver era tão flamas na promessa dos deuses e é tão ríspido em meio aos oratórios já vazios em que a alma barroca tenta confortar-se mas só vislumbra o frio no outro frio. Meu Deus, essência estranha ao vaso que me sinto ou forma vã pois que eu essência não habito vossa arquitetura imerecida meu Deus e meu conflito não os dou conta de mim nem desafio as garras nefáveis eis que assisto ao meu desmonte palmo a palmo e não me aflijo de me tornar planície que já pisam servos e bois e militares em serviço da sombra e uma criança que o tempo novo me anuncia e nega terra aqui me inclino sobre o frio da minha testa que se alonga e sinto mais presente quanto aspiro em ti o fumo antigo dos parentes minha terra me tens e teu cativo passeias brandamente como ao que vai morrer se estende à vista de espaços luminosos intocáveis em mim o que resiste são teus poros corto o frio da folha sou teu frio e sou meu próprio frio que me fecho longe do amor desabitado e líquido amor em que me amaram me feriram sete vezes por dia em sete dias de sete vidas de ouro amor ponte de eterno frio minha pena deserta ao fim de março amor quem contaria eu já nem sei se é jogo ou se é poesia bem muito obrigada a todos vocês pela essa escuta nós vamos agora prosseguir com o nosso duo poético e eu tenho o prazer de passar a palavra ao nosso confrade Fernando da Rocha Pérez Fernando além de nosso querido confrade da academia é poeta sabemos todos é historiador e professor emérito da UFBA e ele agora nos convida a passear a revisitar a lírica de outros dois grandes poetas brasileiros Manuel Bandeira e Godofredo Filho com vocês o poeta Fernando Pérez apresados amigos boa noite resolvi abraçar dois nordestinos um que tira ouro do nariz o outro que passou a vida inteira comendo acarajé e não conseguiu tirar ouro do nariz mas nem por isso deixa de ser um dos grandes poetas da literatura brasileira estou aqui a falar exatamente em Manuel Bandeira e Godofredo Filho começarei como Manuel Bandeira e trarei aqui para vocês poemas que estão fora daquele calendário tradicional que os brasileiros letrados conhecem a poesia do pneu motórax a poesia de passar a poesia das três mulheres do sabonete araxá não vou tratar nem dizer estes poemas vou pegar poemas que realmente eu nunca decorei e por isso mesmo vou pedir a vocês a paciência de aguentarem a minha leitura a leitura de uma lírica enormemente coloquial eu poderia até dizer lindamente coloquial praticada por Manoel Bandeira que vai se autopoetar Manoel Bandeira Souza Bandeira o nome inteiro tinha carneiro eu me interrogo Manoel Bandeira quanta besteira olha uma coisa porque não ousa assinar logo Manoel de Souza era exatamente um poeta extremamente lírico e extremamente coloquial brincava com a poesia e nem por isso deixou de fazer uma poesia grande eu trago aqui alguns poemas deste nordestino que nasceu em 1886 no Recife e de lá saiu muito cedo veio para o sul e viveu entre Rio e São Paulo enquanto jovem depois fixou-se definitivamente no Rio de Janeiro e teve uma vida extremamente atribulada Manoel Bandeira estudou no colégio Dom Pedro II uma forja de intelectuais Manoel Bandeira estudou na escola politécnica do Rio de Janeiro porque meteu na cabeça que ia ser arquiteto mas não conseguiu não conseguiu exatamente porque adoeceu adoeceu da indesejada da gente ficou tuberculoso e teve que ir para várias regiões do Brasil aonde conviviam aqueles do pneu motórax e Manoel Bandeira acabou indo para Clavadel na Suíça aonde passou lá dois anos e pôde sem ter feito arquitetura ganhar com a feitura de poemas extremamente líricos como vocês verão mas esta ida a cada vel foi determinante porque lá Manoel Bandeira pôde exercitar mais de uma língua entre os sanatoriados o alemão o inglês o francês que o fez dotado depois muitos anos depois para tradutor de obras teatrais e Manoel Bandeira aí neste sanatório teve o privilégio de conviver com um poeta que enquanto viveu foi amigo do nosso nordestino o famoso Paul Elouard um poeta francês de grande envergadura então eu vou começar lendo os poemas de Manoel Bandeira que selecionei e por isso mesmo peço permissão para fazer a leitura Andorinha lá fora está dizendo passei o dia à toa à toa à toa à toa Andorinha Andorinha minha cantiga é mais triste passei a vida à toa à toa à toa à toa mais adiante Manoel Bandeira vai fazer evocações sobre evidentemente o seu Pernambuco no poema profundamente quando ontem adormeci na noite de São João havia alegria e rumor estrondos de bombas luzes de bengala vozes cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas no meio da noite despertei não ouvi mais vozes nem risos apenas balões passavam errantes silenciosamente apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio estavam todos dormindo estavam todos deitados dormindo profundamente quando eu tinha seis anos não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci hoje não ouço mais as vozes daquele tempo minha avó meu avô Totônio Rodrigues Tomásia Rosa onde estão todos eles estão todos dormindo estão todos deitados dormindo profundamente há um outro poema do Manuel Bandeira que chama-se O Impossível é o Carinho escuta eu não quero contar-te o meu desejo quero apenas contar-te a minha ternura ah se em troca de tanta felicidade que me dás eu te pudesse repor eu soubesse repor no coração despedaçado as mais puras alegrias da tua infância assim eu quereria o meu último poema que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais que fosse ardente como um soluço sem lágrima que tivesse a beleza das flores quase sem perfume a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos a paixão dos suicidas que se matam sem explicação é assim que o nosso poeta vai desbordando com o seu lirismo avassalante quero banhar-me nas águas límpidas quero banhar-me nas águas puras sou a mais baixa das criaturas me sinto sódido confiei as feras as minhas lágrimas rolei de borco pelas calçadas cobri meu rosto de bufetadas meu Deus valei-me vozes da infância contai a história da vida boa que nunca veio e eu caía ouvindo-a no calmo seio da eternidade vi uma estrela tão alta vi uma estrela tão fria vi uma estrela luzindo na minha vida vazia era uma estrela tão alta era uma estrela tão fria era uma estrela sozinha luzindo no fim do dia por que da sua distância para a minha companhia não baixava aquela estrela por que tão alta luzia e ouvia na sombra funda responder que assim fazia para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia agora um outro poema deste lírico irrefreável estáis em tudo que penso estáis enquanto imagino estáis no horizonte imenso estáis no grão pequenino estáis na ovelha que passe estáis no rio que corre estáis em tudo que nasce estáis em tudo que morre estáis em tudo em que repousas o ser tão mesmo e diverso eras no início das coisas serás no fim do universo estás na alma e nos sentidos estás no espírito estás na letra e os tempos compridos estás no céu no céu estarás pelo belo 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 minha bela tenho tudo que não quero não tenho nada que quero não quero óculos nem tosse nem obrigação de voto quero 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 a solidão dos píncaros a água a fonte escondida a rosa que floresceu sobre a escarpa inacessível a luz da primeira estrela piscando no lusco fusco quero 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 dar a volta ao mundo só num navio de vela quero rever Pernambuco quero ver Bagdá e Cusco quero 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 o moreno da Estela quero a brancura da Elisa quero a saliva da Bela quero as sardas da Algiza quero quero tanta coisa belo belo mas basta de lero lero vida noves fora zero esse é o Manuel Bandeira lamentavelmente não posso continuar com este lirismo porque tenho aqui um compromisso com o nosso querido Godofredo rebelo de Figueiredo Filho também um dos grandes poetas da nossa literatura quando digo nossa digo da literatura brasileira e ele não está como já disse tirando ouro do nariz porque não foi morar no Rio de Janeiro porque não foi participar das rodinhas literárias do Rio de Janeiro que são realmente um elemento facilitador para muitas das pessoas que galgaram o privilégio de tirarem o ouro do nariz é claro que o Rio para alguns não foi tão fácil assim foi difícil mas para a grande maioria que lá esteve foi muito facilitado porque lá estavam as editoras lá estavam as grandes mídias lá estavam os poderosos lá estavam as letras maiores da nossa literatura por isso mesmo Rodolfredo aqui ficou e aqui permanece Rodolfredo tem um poema chamado Ternura vejam bem como ele vai do batuque do Manuel Bandeira essa menina do subúrbio porque parece tão tristonha com o ar dolente de quem sonha essa menina do subúrbio toda manhã para a costura passa e alguém me diz essa menina é um infeliz o namorado que não a quer é o amante de outra linda mulher seu pequenino drama sentimental Franzina menina menina do subúrbio como sinto o coração bater ligeiro quando passas de manhã para a costura esse é um poema de 1925 é um dos primeiros poemas de Godofredo Filho depois em outro livro ele vai escrever o seguinte ao entardecer na alameda da morte a beleza perguntou a verdade qual o caminho que conduz a Deus o amor a verdade respondeu então a beleza disse eu sou o amor e mais adiante Godofredo vai nos deixar 22 canções que conformam um dos seus livros os livros de Godofredo eram sempre livros finíssimos no sentido da espessura da dieta poética que ele se impingia e fazia sempre edições limitadas isto talvez o tenha prejudicado para ser de grande conhecimento na sua verba literária eram livros muitas vezes de subscrições como o célebre poema dos sete sonetos dos vinhos aonde ele vai escrever sobre o vinho do porto o vinho de málaga o vinho de constança o vinho mozela e por aí lá vai sete vinhos olorosos ele vai praticar em um livro de subscrição que foi editado também há muitos e muitos anos atrás mas essas canções vocês vão me permitir das 22 canções que eu destaque algumas como a canção da ternura na tua boca magoada o meu desejo adormece numa suave ternura e de todo serenado minha alma ingênua parece um pássaro que fizesse um ninho em tua doçura no teu sorriso escarlate o meu desejo esmurece como neve ao sol diluída coração já não bate de assodamento e se esquece de pedir-te em meiga prece uma aventura perdida teu semblante astro e fino é como a rosa de um beijo que nossa senhora desce na face de deus menino por isso eu quando te vejo sinto morrer o desejo que nos meus lábios floresce outra canção esta foi a canção da ternura agora a canção do segredo eu tenho esse mau hábito de engolir o título dos poemas porque os poemas valem mais do que os seus títulos e quem tiver cabeça boa que titule os poemas então já vem aqui a canção do segredo este segredo que eu tenho medo de te contar põe raso de água de estranha mágoa o meu olhar este segredo mágo bruxedo sentimental nem adivinhas as horas minhas quanto faz mal este segredo quase o degredo de uma ilusão tem a doidice de quem ferisse meu coração este segredo que esconde o enredo da fina dor nasceu de um sonho vago e testonho do teu amor são poemas como vocês podem ver de uma perfeição na factura como poucos poetas conseguiram talvez o Manuel Bandeira aqui se debruçasse para reconhecer isto a canção da chuva a chuva sutil caindo devagarinho nos longes tece esta renda nevoenta que veste a tarde de bruma a chuva sutil caindo e frios frios e finos a chuva risca fugindo na tarde que vai morrendo os meus olhos de emotivo não deslizará furtivo na hora lenta que escurece um pranto inútil de prece enquanto sutil caindo os frios frios e finos a chuva risca fugindo ó leve canção da chuva nos beirais e na minha alma agora a canção do noivado e última porque que o dofredo conseguiu ser noiva ser noivo de muitas mulheres muitas o ato falho né troquei noiva por noiva canção do noivado andei noivando tantos anos uma princesa singular que me dizia ser seu reino um reino no fundo do mar quando seus negros olhos tristes eu em silêncio ia adorar pressentia pela minha alma qualquer coisa se amortalhar dele presentes delicados joias e flores de encantar versos que fossem os de um noivo que amasse a neblina lunar mas ao raiar de nossa boda em balde me pus a esperar pela princesa branca branca do reino do nunca voltar e agora vamos ver aqui um sonetista e vou dar só um exemplo com alguns sonetos aliás soneto alguns para vocês não se assustarem mas um soneto soneto da noiva bruna este verso que escrevo é para uma noiva bruna distante solitária reclusa numa torre imaginária entre abismos azuis de um céu perdido este verso que canto é o seu encanto é a música da fonte de sua alma fluindo pela noite inconsolável a mágoa dessa noiva desolada este verso ela sente que é seu sonho purificado pelo desengano de haver tocado a face do mistério e ver se transformando em voz somente de uma fonte que chora docemente no aermo da noite luminosa e fria esse poeta precisa de uma edição nacional se não impressa pelo menos num e-book para que venha a ser utilizado pelos cursos de letras do Brasil afora e aqui estão os sete sonetos do vinho do porto do qual eu vou dizer só um que é o soneto do vinho da madeira o olhar castanho e morno das panteras tem às vezes na cor mas entontece é teu perfume a ronda de quimeras voltando a meu caminho que escurece este é um quarteto foi ao outro do vinho de gerês ócio verde sem fim a contextura de abril nas tardes e essa forma oblonga que o sumo acaricia herodiano palor transcende que anoitece aos poucos o quarteto do soneto do vinho de Málaga igual da que vir de aromas dentre o liso das paredes polidas do gargalo foges do bojo que te ensombra ó vinho do horizonte da música e de Málaga e assim ele vai em quartetos e tercetos tercendo as excelências do vinho até um vinho que chama-se o vinho de Constança que eu não vou ler porque ele me disse uma vez que este era um vinho mortal de tão bom que era que ele queria que na hora da sua morte alguém viesse com o algodão molhado no vinho de Constança e passasse nos seus lábios não sei se a sua mulher carmosinda assim o fez sei que ele tinha sim esta garrafa de um vinho de Constança que é um dos vinhos mais caros caro no sentido literal da palavra não só do enternecimento de tê-lo mas do custo para tê-lo para comprá-lo ainda hoje é um vinho muito muito caro e Godofredo pediu isto que quando ele estivesse a morrer a mulher dele viesse com um algodão molhado no vinho de Constança e passasse nos lábios dele ele tinha tanta fé nas vinhas do mundo que fez esse esdrúxulo pedido mas belíssimo desejo para o fim de uma vida extremamente criativa muito obrigado que viva Manuel Bandeira e que viva Godofredo filho não leio este soneto porque este soneto é o soneto mais perigoso do mundo é o soneto da morte de Godofredo filho quem quiser que tome eu tenho uma garrafa mas não tenho coragem de abrir para tomar não tenho coragem de abrir para tomar porque eu sou meio tantã pronto acabei quem quiser fazer alguma intervenção está na hora de abrir quero apenas agradecer aos dois a Cleis e a Fernando pela bela recitação tornou a noite muito bonita para todos nós muito agradecido por isso e é um belo momento mais um belo momento da nossa Academia de Letras da Bahia eu mereço um copo d'água não é de avião nem é São Pelegrino mas é uma água mineral boa noite boa noite amigos que está aí a Rufina tá pegando o áudio aí pessoal pode falar diga Ivan ah ok gostaria de parabenizar todos aí pelo evento nosso amigo aí que acabou de declarar poemas eu falo aqui de Teixeira de Freitas aqui na Bahia eu só queria acrescentar um pouquinho do Manuel Bandeira né porque ele foi um poeta que trouxe as ideias modernistas né para o poema com a o famoso poética dele né então ele tem essa atuação além das qualidades literárias do Manuel Bandeira tem esse lado essa questão né que ele trabalhou muito pelo modernismo na literatura né e um dos poemas mais emblemáticos nesse sentido é o Poética né que ele trabalha pela absoluta liberdade da poesia do fazer literário né muito interessante quando eu também me lembro de Manuel Bandeira me lembro daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos né em que sou pessoa de literatura eu trabalho também nessa perspectiva do verso livre né da literatura em total liberdade de criação então quando também nos vai falar de Manuel Bandeira tem essa essas questões que nos ligam a ele né da absoluta criação da liberdade poética do modernismo na literatura né que tanto ele atuou também muito obrigado ok muito obrigado pelo seu acréscimo é que foi Rodolfo obrigado meu amigo parabéns o senhor fala aí de Salvador né é eu falo de Salvador Lourdes dá pra perceber pelo pelo sotaque aí soteropolitano aí parabéns um abraço tô vendo aí Rodolfo Rufino como vai Rodolfo tá bom tudo bom Fernando prazer em revê-lo quanto tempo tudo bom tudo bom saudade dos encontros pessoais deixa acabar esta loucura pandêmica a Eide está ali acima de você quando acabar a CPI que estiver todo mundo pagando pecado quinto quinto dos infernos aí então nós poderemos nos encontrar e nos abraçar parabéns pela sua leitura viu parabéns obrigada pelo convite que bom uma noite assim no meio desses tempos tão difíceis muito muito lindo muito precioso Cleise e Fernando muito lindo muito obrigado muito obrigado e parabenizando os ao confrade amigo Fernando poeta Cleise confreira amiga poeta eu acho que a gente abriu presidente abrimos com chave de ouro essa programação do Dua e podemos prosseguir com mais outros outros poetas acadêmicos e outras pessoas também que poderão falar abrimos com chave de ouro com essa dupla não é Fernando e Cleise Cleise trazendo uma seleção assim especial sofisticadíssima da obra de Drummond e Fernando fazendo o mesmo com com bandeira né e aí eu começo a lembrar dessa história de bandeira em 1913 1914 em Clavadeli na Suíça onde conheceu Eluá mas conheceu também a Gala que lá estava e que viria a ser esposa de Eluá depois passa a ser do Dali Musa do Salvador Dali a Gala também estava em Clavadeli em Sanatório na Suíça junto com Eluá e dessa relação de que Fernando faz muito bem também dessa requintadíssima seleção de poemas de bandeira Fernando sempre teve também um viés voltado para Recife chegou a estudar em Recife e aí eu me lembro Antônio Torres que bandeira disse em uma das entrevistas que o avô dele reprovou Cacto Alves na escola de direito de Recife o avô de bandeira reprovou Cacto Alves na escola de direito de Recife então e Fernando faz essa ligação desses dois grandes poetas que me parece ter um ritmo semelhante sobretudo e aí eu vou dizer no poema do Evocação Recife e no poema da Feira de Santana que você fez uma promoveu uma edição belíssima do poema da Feira de Santana com desenho de Caribe edição grande quando você era foi diretor presidente da Fundação Cultural você não lembra dessa edição belíssima do poema da Feira de Santana de Godofredo que foi publicado em 1927 então aí essa relação que você faz desses poetas que tinham um ritmo em comum quando eu digo ritmo em comum eu falo desses poemas Ladeira da Misericórdia do poema da Feira de Santana junto com esse grande essas grandes evocações que o Bandeira faz o Bandeira mais musical de todos os nossos poéticos do Bandeira interessante esse aspecto muito importante da poética de Bandeira se você me permite se você me permite nós publicamos também o Ladeira da Misericórdia exatamente uma edição belíssima pelas edições Macunaíma Macunaíma homem assim escrever um poema e entregar o poema para que se tivesse uma edição esse poema da Ladeira da Misericórdia é um poema lírico trágico dramático de uma força espetacular é um poema que quase todos os grandes críticos da literatura brasileira que Godofredo enviou um exemplar fizeram dele um livro de tiragem limitada mas com uma bela fortuna crítica é um poema muito longo de uma ladeira que havia aqui e ainda existe na cidade do Salvador mas uma ladeira onde haviam mulheres da vida e ele escreveu este poema um poema fantástico 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 Fernando eu posso eu gostaria de fazer uma pergunta para você que no início da sua apresentação você fala você diz assim eu vou pegar aqui os poemas do Gilmour que não são aqueles mais conhecidos dele aí você fala vou pegar tipo assim o lado B vamos dizer assim Fernando você acha que que fatores contribuem às vezes para que poemas de bandeira como por exemplo poético ou indo para Parpágaras ou sem se lembrar de Drummond falarmos de No Meio do Caminho talvez porque são os melhores poemas dele e aí então já caíram no gosto da população que amam a poesia então eu não quis trazê-los porque quase todos vocês sabem e querem ir para passar quase todos aí querem conhecer as três mulheres do sabonete Araxá e por aí lá vai então eu resolvi não quase ninguém quer ter um pneu motórax Manuel Bandeira por acaso teve um pneu motórax sofreu muito por isso a vida inteira coitado ele chegou a dizer-se um tísico profissional ele diz isso num poema que é um tísico profissional mas assim ele não foi jornalista foi crítico literário foi tradutor foi um monte de coisas foi amigo dos seus amigos isso é que é importante talvez seja isso mesmo que você já disse né Fernando eu tento compreender que fatores contribuem para que poemas caiam no gosto popular acho que você já respondeu talvez porque sejam justamente os melhores poemas né é exatamente isso tem poemas que o marcam Castro Alves por exemplo está cheio de marcações então ninguém aguenta mais ouvir determinados poemas de Castro Alves sendo sacrificados em declamações nada ortodoxas então como Pneumotórax também e por aí lá vai então eu resolvi pegar poemas de Manoel Bandeira que pouca gente leu porque as pessoas não são tão grandes leitoras de poesia e Manoel Bandeira tem uma obra muito vasta basta pegar a coleção Aguilar e ver o volume dele de poesia que está na edição da Aguilar é um poeta de mão cheia e tem muitos e muitos poemas quem é professor é evidente que conhece a obra de Manoel Bandeira de cabo a rabo quem não é não conhece nem o cabo nem o rabo bem a irmã poesia de Godofreiro Filho foi publicada em 87 pela Tempo Brasileiro já está disponibilizada com o e-book download gratuito a irmã poesia de Godofreiro Filho já está disponibilizada é quem quem fez isso eu não sei Fernando quem fez sempre está disponibilizada as editoras a irmã poesia não é é o livro irmã poesia é uma antologia que ele deixou Tempo Brasileiro tirado pelo Tempo Brasileiro é tirado 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 entre aspas porque foi uma edição paga pela Secretaria de Cultura daqui então pela Fundação Cultural pela Fundação Cultural podia ter sido qualquer editora naquela época abria suas portas quando entrava o dinheiro público que era mais fácil para a cultura hoje é que a cultura está debaixo da cama tem que incluir a janela Cleise onde está você Cleise Cleise daqui foi para aqui estamos os dois no mesmo patamar Oi estamos aqui Cleise essa maravilha de arte de palco queria felicitar a academia por este evento um sarau que me lembra os que um poeta feirense Eurico Alves Boaventura costumava fazer na casa dele em Alagoinhas que era um poeta um grande poeta um admirável amigo que foi muito importante na minha formação e foi graças a ele que eu cheguei a Manuel Bandeira com quem ele se correspondia onde ele era juiz direito vivia de cidade em cidade e onde ele chegava se correspondia com Manuel Bandeira e com Godofredo filho eu conheci um pouco da poesia do Godofredo filho através do Eurico Alves Boaventura e o Eurico fez um poema para Manuel Bandeira e Manuel Bandeira fez um poema para Eurico era um convite para ele conhecer Feira de Santana e ele o poema se chama Escusa era ele se dizendo as razões porque ele não não podia e a Feira de Santana enfim é muito bom a gente ouvir Drummond nesse momento ouvindo Drummond lendo ouvindo Drummond ouvindo Bandeira ouvindo Godofredo a gente vê como esse país já foi bom já foi forte já foi muito forte claro que esse legado está aí acho que a Bahia especialmente nesse momento vive um grande momento na poesia falei disso num num vídeo que eu fiz para a Academia Brasileira de Letras que aliás teve um me mandaram os números deu mil e quinhentas visualizações é o Coisa de Três Minutos em que falei desses poemas que me chegaram não falei de todo mundo chega do Fernando Pérez do Aleito Fonseca A Terra em Pandemia e li o poema esse lindo poema da Cleise Mendes dias de abril que é um espetacular mas dá para a gente refletir um pouco da necessidade de trazer essa poesia para o momento presente eu diria também que a quando o poeta Fernando da Rocha Pérez fala do Rio de Janeiro como lugar onde o poeta encontra o seu espaço e tal esse rio acho que não existe mais não como muita coisa no Brasil não existe mais estamos falando de um rio que era a capital da república que tinha uma quantidade enorme de jornais que tinha uma crítica literária atuante muito forte que tinha um meio editorial realmente realmente preocupado em lançar literatura brasileira uma coisa que nessa era global esse mundo esse mundo que a gente conheceu que nós conhecemos de alguma maneira em algum tempo me dá a impressão que não existe mais a gente está diante de um outro momento seria muito importante que a Bahia sim fizesse uma boa edição de Rodolfo do Filho com reunir-se a fortuna crítica dele com novas pessoas apresentarem um olhar a começar pelo Fernando da Rocha Pérez fazer prefácios e pós-fácios estudos situá-lo no tempo na época e trazê-lo para o nosso tempo eu acho que isso era muito importante fazer hoje é urgente que se faça isso é minha sugestão e felicito a academia felicito o confrado Fernando a confreira Gleis e dizer que é uma iniciativa louvável e sigamos em frente e um abraço para a querida Edilene Matos Antônio Torres você tem toda razão quando advoca para a Bahia o dever de dar esse essa atenção crítica a Godofredo Filho não é? Às vezes até ouvimos amigos nossos se queixarem de que alguns poetas entre os quais Godofredo Filho não tem a nomeada que merece não tem um reconhecimento mas aí deve partir exatamente de nós esse trabalho seguramente há em algumas universidades sobretudo baianas trabalhos trabalhos sobre Godofredo trabalho que merece se não em fechar em livro numa unidade mas entrar em em coletâneas não é? Às vezes capítulos de dissertações podem ser publicados em livros então procurar organizar esse material crítico muitas vezes inédito e de qualidade como eu por exemplo conheço um e eu orientei um trabalho de mestrado na Universidade Estadual de Feira de Santana que teve inclusive na banca uma grande estudiosa da obra de Godofredo e que também reclamava a necessidade de se trazer à tona a obra desse grande autor baiano e isso é possível e vou dar um exemplo nós aqui na Bahia fizemos isso com Sosignes Costa nós exatamente em 2001 nós comemoramos o centenário de Sosignes com uma mesa na academia nós criamos uma revista que era uma revista de uma geração é verdade a geração 80 Carlos Ibeiro está aí escreveu foi co-editor junto comigo dessa revista escreveu artigos sobre essa revista que fechou como nome Yararana em homenagem a Sosignes Costa trabalhos foram feitos sobre Sosignes Costa na universidade de mestrado de doutorado e a partir dessa movimentação livros foram produzidos Helio Póvra teve uma participação muito forte Gerana Damulax nesta segunda reabilitação digamos assim de Sosignes Costa e de repente nós começamos a ver o nome de Sosignes circular e poemas de Sosignes aparecerem em em coletâneas nacionais e eu para mim esse ciclo se completou quando eu na livraria Chandain em Paris folheando nas estantes encontrei uma é alentada antologia da poesia brasileira do século XX e lá estava eu foliei encontrando autores procurando os autores baianos e lá estava Sosignes Costa então aí eu fiquei satisfeito de ver que aquele trabalho de de reabilitação crítica digamos assim de Sosignes Costa havia atingido um patamar considerável então eu acredito que é a vez de Godofredo passar por este processo e acredito que a Academia de Letras da Bahia pode ser o vetor dessa essa volto a dizer por assim dizer reabilitação crítica grande autor da casa né um autor que é imortal da Academia de Letras da Bahia então eu ouvi aqui este sarau é Drummond na voz de Cleise Mendes Manuel Bandeira e que tive a satisfação de fazer a a introdução deste deste volume belo belo que a Global né lançou todos os livros desmembrou daquelas da estrela da vida inteira e fez essa essa publicação faz uns dez anos e a primorosa leitura da poesia de Godofredo Filho nesta voz das jogralescas de Fernando Pérez então é uma noite memorável muito obrigado eu queria dar uma uma palavrinha né eu tive a a sorte não de ter conhecido Manuel Bandeira um amigo aqui de Salvador eu ia ao Rio de Janeiro e ele me perguntou se eu podia levar uma encomenda para Manuel Bandeira obviamente que eu disse que podia né e fui naquele apartamento perto do aeroporto né evidentemente muito emocionada e nervosa toquei a campainha e ele veio com o Rob Alexandre aquela figura extremamente simpática né e foi um momento assim de muita emoção para mim né e conversamos um pouco ele me perguntando né o nome meu nome completo e se eu tinha apelido o que é que eu estudava o que é que eu tava fazendo no Rio essa isso é uma conversa assim dessa ordem né e aí nos despedimos e eu saí com aquela sensação de que tinha passado por um acontecimento né um acontecimento forte porque eu já era uma grande admiradora Bandeira né eu me lembro que eu tinha uma verdadeira assim fascinação por um dos primeiros poemas dele que eu li e que me deixava assim meio crédula porque aquele poema de uma forma tão simples me transmitia é assim tanta ternura e eu vou ler pra vocês Madrigal tão engraçadinho Tereza você é a coisa mais bonita que eu vi até hoje na minha vida inclusive o porquinho da Índia que me deram quando eu tinha seis anos esse poema de bandeira me marcou fortemente cheguei a Salvador e depois eu recebi um livro de bandeira com a dedicatória e um e um poema sobre Urânia Maria que pra mim é um grande diploma que eu tenho já pensei até em botar no quarto numa moldura e pendurar mas é isso é um bandeira é um poeta assim pela delicadeza pela ternura pela simplicidade no falar e no dizer né ele ocupou um lugar extremamente importante na minha no final da minha adolescência porque já estava saindo do curso colegial e indo para a faculdade agora de Godofredo filho eu também tenho umas lembranças curiosas né quando eu e minha família voltamos de Belo Horizonte para Salvador até encontrarmos um apartamento a minha família conseguiu um quarto na pensão de Dona Carmen e de Godofredo filho e eu guardei a lembrança porque a figura me impressionava muitíssimo ele chegava no fim da tarde de preto um chapéuzinho que ele nunca tirava esperava que todos jantássemos e aí ele sentava numa mesinha especial dele Dona Carmen vinha e o servia passamos talvez um mês mas ficou uma amizade extremamente carinhosa né com ele com Dona Carmen e por mais de uma vez fomos jantar em casa deles né e sempre era uma acolhida muito boa né eu sempre faço a Fernando uma pequena correção sobre o vinho de constância porque eu não tenho lembrança dele ter marcado como um vinho ligado à morte a lembrança que ficou em mim foi talvez um dos maiores prazeres que um vinho já deu a ele e que por isso ele guardava a essa lembrança né de poder receber algumas gotinhas um pequeno gole na hora da sua morte para mim o vinho ficou muito mais com a dimensão de vida né do que com a dimensão da morte que passou pra Fernando mas é a diferença dos dois né eu caminhei pela vida ele caminhou por esse universo assim mais da melancolia né e eu cheguei o momento consegui encontrar este vinho e consegui comprar uma garrafa e dei pra Fernando mas o vinho ficou um pouco como um tabu abre o vinho não se toma o vinho e o vinho tá guardado na caixinha vamos tomar nós e deixa o Fernando pra lá vamos tomar o vinho de Godofredo e vinho arruma-se armário tira-se a caixinha bota-se a caixinha vamos tomar não vamos tomar as três mulheres do sabonete arranjarem é você é como arranjava a terceira é você quem sabe nós três chegamos aqui rapidamos a garrafa e tomamos o vinho vem de pôr de vinho também quando acabar a pandemia eu quero eu quero não não acrescentar mais nada aquilo que a minha mulher disse mas quero dizer é aos professores presentes e a universidade comprou o arquivo pessoal de Godofredo Filho que está no ex-centro de estudos baianos da Universidade Federal da Bahia à disposição dos pesquisadores à disposição dos docentes de literatura à disposição dos estudantes que queiram fazer dissertações ou teses de mestrado ou doutorado sobre este poeta o arquivo já está todo informatizado então é fácil pesquisar e convém esclarecer que o centro de estudos baianos funciona na biblioteca central da Universidade Federal da Bahia e está lá à disposição dos usuários era isso que eu queria dizer esse depoimento aí da senhora desculpe não saber o nome frânia lindo depoimento emocionante esse depoimento que a Sara nos trouxe nessa noite maravilha eu queria pegar um pouquinho da fala do amigo Antônio Torres quando ele nos fala que esse dia de janeiro de outrora hoje já não existe mais a gente tem visto recebido notícias de livrarias importantes do Rio de Janeiro tradicionais como por exemplo a Leonardo da Vinci que fechou a gente tem recebido notícias de jornais como o tradicional jornal do Brasil que hoje só existe em formato online e por aí vai a gente tem visto também a velocidade o avanço do digital sobre o impresso nas publicações os jornais a maioria deles hoje estão circulando mais no meio digital então eu trago um pouco esse ingrediente dessa discussão para nós que sempre discutimos um pouco todos nós que nos dedicamos à literatura nos interessamos pela literatura sabe esse ingrediente para a gente refletir um pouco será que o impresso vai sobreviver ao digital como é que vocês estão vendo esse avanço do digital será que qual o impacto que isso vai ter na literatura eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês sobre esse aspecto esse aspecto do momento que a gente está vivendo do avanço da internet as vidarias físicas fechando e os vídeos sendo comercializados pela internet principalmente no formato digital como é que vocês estão vendo isso como é que vocês veem isso a gente precisa fazer um seminário específico sobre isso eu acho que isso sabe mas agora eu acho que o professor Depp presidente da academia poderá a gente poderá ele é uma ótima sugestão fazer isso em outro momento um seminário específico sobre isso você tem razão é um assunto para se debater com bastante tempo professor Depp agora eu vou dizer a vocês eu estou assim porque eu levei o dia inteiro de reunião e eu vou querer ver agora Pazuello o que é que aconteceu com Pazuello hoje que eu estou por fora não aconteceu nada claro eu quero agradecer a todos aqueles que aqui vieram pacientemente escutar é o duo Mendes e Pérez um duo de galegos espanhóis que moram na cidade do Salvador na Bahia de todos os santos os Mendes e Pérez se despedem desejam a todos boa noite e boa vida vida no fim de semana muito obrigado o Clays ele disse oi querida Clays ele disse que o Mendes e Pérez agora se ligaram viu mas por que escreveram assim criamos agora essa marca já disse ele que dá para fazer Mendes e Pérez Mendes e Pérez foi um prazer enorme fazer isso viu obrigado a todos também foi uma maravilha no seminário vocês leem muito bem nós estamos aguardando sua chegada para para encerrar a sessão e ouvir as notícias das 10 do Pazuello e tudo mais Edilene que ideia Edilene os alunos perguntam eu tenho que estar dentro cadê o nosso presidente para ele está aqui o presidente está aqui para encerrar certo bom minha gente primeiro eu quero agradecer mais uma vez muito aos dois confrade e a confreira que fizeram uma brilhante recitação foi uma bela noite muito inspiradora acho que a gente tem que continuar com isso não é como já se foi várias vezes temos que fazer um saraus desse tempo de vez em quando quero agradecer a todos os que compareceram também e dizer que estou muito feliz muito contente com mais essa realização da nossa academia um beijo para todo mundo e vamos acessar agora obrigado até São Paulo Edilene obrigada tchau 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 muito obrigado tchau tchau tchau